Fala aí meus amantes apaixonados do mundo cripto, quem tá trazendo pra vocês mais notícias nessa quinta-feira maluca é o Romaro. Eu venho trazendo um videozinho do Bitcoin pra vocês que perdeu 50 bilhões de dólares em 24 horas e o preço caiu pra 19 mil dólares. O mercado começa a entrar em choque porque possivelmente o Bitcoin vai lá tentar testar os 12 mil dólares, caso ele segure nesses 17 mil dólares, 18 mil dólares, meu amigo, vai votar lá pros 35. Então vamos ficar atentos a esse video, vou explicar tudo que eu estou vendo no mercado para vocês. E vou dizer, pessoal, segue o baile aí do mercado, muitos institucionais vendendo, muita coisa acontecendo por baixo dos panos e o mercado jogando o Bitcoin para baixo. Veja que o sentimento do mercado de hoje volta a ser extremo medo, volta a bater os 11, tá? Chegamos a 6, vamos ver se vai, dessa vez vai chegar a menos do que isso, vamos ficar de olho, mas o sentimento do mercado continua em 11. Se você parar pra analisar tudo que tá acontecendo no mercado, o Bitcoin tá perdendo a dominância, por incrível que pareça. Normalmente a dominância aumenta, né, do Bitcoin, mas a dominância está sendo perdida. A Ethereum também tá perdendo a dominância, e pra onde tá indo o dinheiro? Para as stablecoins. A USDT, USDC e a BUSD estão ganhando espaço cada vez mais no meio do dinheiro, tá, pessoal? O dinheiro tá entrando aqui nas stablecoins e tá saindo das criptomoedas. Alguma coisa entrando também em BNB, apesar da BNB tá caindo, mas normalmente BNB também serve como reserva de valor aí nessas quedas, porque ela tem um poder explosivo depois. Falando nisso, pessoal, a Ethereum volta aos mil dólares. Nossa senhora, tá perdido, tá quase indo lá beijar. Eu falei que o Ethereum podia chegar aos 500 dólares, pra lá a gente vai. Vamos dar uma olhada no gráfico, vamos ver o que está acontecendo. Falei pra vocês tomarem cuidado, falei que isso aí era a maior mentira do mundo, a maior enganação. Vocês estavam sendo enganados aí pelo Bitcoin, que isso aqui era um trap. E ele tá se confirmando, tá? Veja que o estocástico, o RSI tá apontado pra baixo, o RSI pra baixo e o MACD pra baixo. Banda de BNB ganha expansão para baixo, olha que coisa maluca no semanal. Ele deixou esse inside bar aqui, foi rompido no dia de hoje, tá? A gente tá aí rompendo o semanal, vai testar esse fundo novamente pelo semanal. E chegando sexta-feira então, meus amigos, sexta-feira é dia de bagunça. Sexta-feira passada mudou a tendência, mas essa sexta-feira tudo indica que nós vamos dar um tapa sim nesse fundo dos 17.624 dólares. É o que se encaminha o preço, balizado pela média móvel de 8 períodos no semanal. Média de 20 cruzou a de 100, nós estamos abaixo da média de 200. O que eu acho que vai gerar uma corrida muito grande para os vendedores. Vamos olhar aqui pessoal, olha aqui o diário como é que tal, faz uma consolidaçãozinha, queda. Se você olhar aqui, esse fractal teve um topo duplo também, subiu, bateu aqui e voltou a cair. Se você analisar que tudo foi um topo e traçar um fundo, se você colocar um Fibonacci e colocar um alvo, você vai ter alvo de Fibonacci. Esse fundo está se formando nos 13.527 dólares. E é para onde o Bitcoin está se encaminhando, é para onde eu acho que ele vai, é para onde eu vou começar as compras violentas, que eu acho que vai ser o último fundo dele. Pessoal, se o mercado está em tendência de baixa, está fazendo consolidações e queda, topos e fundos e queda, você não pode apostar onde é um topo. Então, eu comprei bastante cripto por aqui, eu vou fazer um preço médio, quando o Bitcoin cair por aqui as criptos vão estar caindo e eu vou estar fazendo preço médio no mercado. Não tem muito o que fazer pessoal, isso aqui é muito complexo, tá? Não dá para acertar fundo nem topo, a gente não sabe, o cara que fala, ah, aqui é o fundo, já chegamos no fundo. Rapaz, ele não vai acertar isso aí nunca, é você ter que falar assim, pelo menos é a minha visão, né? Não, ó, possivelmente isso aqui pode ser um fundo, caso seja um fundo a gente arrisca compras parciais. Caso caia mais, a gente arrisca mais compras parciais. Porque ele deixa fundos aqui, ó, 30 mil, deixa um fundo, compra parcial. Aqui eu comprei pouquinho, tá? Eu estava com medo aqui, comprei quase nada. Aqui eu comprei mais, fundo parcial, se cair para os 13 mil, aí você faz outra compra aqui de fundo parcial. Mas eu acho que aqui sim começa o final de uma jornada. Por que, Romário? Porque aqui já está muito esticado, precisa de um pullback, ele precisa voltar para a média móvel pelo menos de 20 períodos no semanal. Então aí vai começar uma corrida de alta. Quando chegar mais ou menos por aqui, pode bater e tomar um choque, tá, pessoal? É um violento esse choque, hein? Veja que no diário o estocástico RSI cruzou para baixo e está caindo. Possivelmente vai vir buscar a zona de super venda, tá? De sobrevenda. O RSI também volta para dentro da sobrevenda. E o MACD está voltando, o seu histograma diminuir e cruzar para baixo, ele já está abaixo da média central. Então tudo está indicando que a gente vai ter venda aí para os próximos dias. O mercado vai dar um drible da vaca. Veja que o gráfico de 4 horas vem balizando muito bem isso que a gente está falando, ó. E vai para fazer o último teste de fundo aqui no gráfico de 4 horas, tá? Fiquem atentos aí a esse teste dos R$17.600 para vocês não tomarem um susto nas criptomoedas. Quem trouxe esse vídeo aqui para vocês é o Raul Mário. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aproveita, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo. Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal. E lembre-se, não dou recomendação de compra e de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço para vocês.